Oi e aí pessoal da Aerografia André novamente aqui pessoal dessa vez eu vou fazer um unboxing né eu já tenho uma uma de uma estação de limpeza né que eu vou fazer um box eu quero quero dizer que eu já tenho uma estação de limpeza vou até colocar essa estação de limpeza aí na nossa comunidade eu vou colocar o link porque eu vou estar colocando eu vou estar criando uma espécie de bazar é aqui no canal então alguns itens que eu for revender que tiver em bom estado é lógico né pessoal eu não eu não eu não sou de vender algo que não funciona para mim se algo não funciona para mim pode ter certeza que eu prefiro nem vender quando chega alguns aerógrafos para mim eu reviso esses aerógrafos totalmente antes de poder enviar para alguém faço testes neles de performance até para ver se está tudo ok antes de eu vender para alguém então essa é a garantia que eu dou para quem compra alguma coisa comigo então desta mais uma vez né eu estou fazendo um unboxing aqui essa caixa veio toda personalizada com esses adesivos aqui e a gente pode ver que é do Brasil trata-se da própria Ana chua tá do Brasil né é uma uma parceira do meu trabalho uma parceira do André grafia é uma parceira do nosso trabalho do nosso canal e eu pude estar fazendo realizando mais essa compra com eles também essa compra que vou mostrar para vocês é o conteúdo que tem aqui dentro é sempre uma coisa bem assim já virou uma tradição aqui no canal esses unboxings né eu sempre trago um box de coisas aqui no canal sempre mostro para vocês tá claro que a gente não fica comprando coisa que a gente não precisa a gente compra as coisas que a gente precisa né obviamente né deixa eu ver qual que é o lado é esse lado aqui que abre a gente só compra aquilo que a gente precisa a gente não vai sair ficar comprando né pessoal uma coisa que não é necessário então vou mostrar a importância desse desse produto que tá aqui dentro vou mostrar para vocês algumas 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 funções interessantes nesse produto olha pessoal eu acho que essa melhor hora né cara a hora que você abre a caixa muito bem embaladinho essa caixa que daí o ato eu vou deixar ela no cantinho e aqui pessoal tá a nossa o nosso spray pote né que é uma estação de limpeza né uma estação de limpeza onde você coloca o aerógrafo aqui já fala os aerógrafos que é possível você colocar nela vem com filtro né um filtro para substituir qual então você pergunta André mas qual que é a importância disso André tem os outros itens aqui também olha a importância de uma estação de limpeza pessoal é você é poder trabalhar com mais tranquilidade no seu estúdio né por exemplo ao invés de você ficar pegando o aerógrafo e espirrando ele na janela ou na lixeira é fazendo com que você respire todo esse 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 produto de limpeza que muitas vezes você tá utilizando para limpar o aerógrafo o resto de tinta a estação de limpeza serve para filtrar esse esse conteúdo né ou esse ar que está vindo até você a gente pode ver aqui ó que ela é muito bonita né personalizada ela tem uma ter esse material de borracha aqui nela o material de borracha justamente para você colocar ele na mesa e ele não sair deslizando porque o vidro facilmente ele desliza é então nessa parte aqui é uma parte que é a parte que você introduz o aerógrafo tem uma outra peça de borracha que vai aqui ó para proteger claro que não pode ser uma 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 peça rígida senão você vai enfiar a agulha do aerógrafo que vai bater ela e vai amassar então aqui ó seguinte aqui a gente vai abrir a gente pode ver o interior da do pote que tem uma espuma aqui tá vendo uma espuma uma espécie de filtro então quando você joga a tinta ou thinner lá dentro ele vai sair por aqui filtrado então aquelas partículas você não vai tá respirando aquelas partículas né então pessoal para falar também outra coisa muito importante o uso de máscaras tá nem que seja uma mascarazinha de poeira aqui é um manual manualzinho aí com as instruções ó para colocar aquela peça de borracha para o suporte é e o filtro então tudo bem aqui ó bonitinho a gente tirar até fazer a montagem que é um box mas eu já vou fazer a montagem é simples é só que é uma peça de de plástico né uma peça que encaixa aqui o cachorro pronto pode introduzir o aerógrafo aqui tranquilamente é vamos ver que mais veio aqui aqui pessoal é uma outra peça muito importante ó esse suporte aqui ó é interessante porque que suporte aqui você consegue colocar qualquer tipo de aerógrafo seja o aerógrafo com copo lateral tá seja esse aqui ó que tem um gatilho grandão embaixo né esse tipo pistola e esse que tem um que tem um copo embaixo então tranquilamente você consegue colocar ele aqui e além de você poder tá limpando seus aerógrafos a estação de limpeza também serve como é aqui vem umas pecinhas extras ó dois filtro esse que nada mais nada menos é que uma espuma né para tá filtrando tudo que você joga ali dentro então a estação de limpeza também lá dentro como que é deixa eu ver se essa peça aqui sai sai mas é bem difícil tá bem bem firme é um pote de vidro né não sei se essa parte aqui entra sujeira tinta né mas dá para tirar tudo dá para ir limpando lavando né então a estação de limpeza ela serve não somente para você eliminar né limpar o seu aerógrafo mas como também serve como suporte né você pode pegar ela e colocar num canto ali e usar como suporte também quando você não tiver usando um aerógrafo você põe um aerógrafo ali em qualquer lugar da sua da sua mesa da sua área de trabalho uma outra coisa muito legal depois eu vou fazer demonstrando isso para vocês em vídeo é que se você tampar essa parte aqui ó enquanto você aperta o aerógrafo dá para você fazer retro lavagem todas as estações de limpeza tá então é isso aí pessoal eu vou mostrar aqui para vocês a minha outra estação de limpeza tá bem nova bem limpinha é da Sparmax essa daqui vou colocar ela lá no nosso bazar então quero mostrar aqui algumas das diferenças né a começar por esse suporte aqui olha a diferença desse suporte olha para esse esse suporte aqui alguns aerógrafos você não consegue é usar o suporte para colocar o aerógrafo aqui dentro então é só você tirar isso aqui e colocar o aerógrafo e limpar o ideal que isso aqui fosse ao contrário né fosse assim como daí o ata né acho que eles pensaram um pouquinho mais e colocaram daí o ata assim olha para vocês verem para trás essa daqui é ao contrário né ela ela fica ao contrário enquanto daí o ata fica numa posição próxima a boca também né do reservatório esse daqui distancia né então essa é uma estação de limpeza muito boa também ali eu uso o mesmo sistema de filtro funciona a mesma coisa a diferença que eu fui ao invés isso aqui já tem uma peça de borracha nesse caso aqui eu mesmo coloquei uma peça de borracha aqui com fita dupla face e ela ficava bem bem posicionada não arredava nada na mesa né porque se for só o vidro a diferença é que ela não vai ter aderência ó na mesa então qualquer coisa se você colocar no lugar descaída ela vai deslizar isso aqui é muito perigoso cair no chão né estourar então para você colocar o aerógrafo aqui ó eu posso empurrar ó ó que ela não vai agora essa daqui se eu empurrar com pouca força ela já vai essa daqui não por causa da borracha desse material aqui que causa a aderência é no fundo dela então pessoal isso aí são duas praticamente iguais elas são praticamente iguais tá com alguma diferença no design mas tem a mesma função as duas tá a mesma função a diferença é esse material de borracha aqui e o suporte que vai até a boca porque aí no início aí o ato aqui ó aí o ato fabricava esse mesmo pote aqui que é um pote também de muita qualidade tá eu tenho outro filtro dele inclusive eu tô colocando nesse anúncio para quem quiser comprar vou colocar o link aí na descrição e vou colocar o link na nossa comunidade e também vou colocar os links lá da Anish Wata né que tá sempre ajudando aí o canal é aqui também vem escrito Iwata aqui nessa partezinha aqui ó mesma coisa da Sparmax aqui vem escrito Sparmax aqui vem Iwata são duas marcas muito boas hoje eu prefiro eu prefiro Iwata na verdade meu primeiro aerógrafo profissional foi um Iwata né então eu curto muito a marca gosto muito dos produtos Iwata e vou estar sempre trazendo pra vocês aqui no canal as novidades o que for o que a Iwata for chegando de novidade e eu tiver realmente precisando eu sempre vou estar mostrando pra vocês aqui no canal beleza pessoal então pessoal se inscreva no meu canal aí dê um like aí nesse vídeo né não esquece de comentar aí e se você precisar de uma assessoria de um curso para aerografia me procura aí também e eu coloquei alguns anúncios aí do meu curso de fotorrealismo na nossa só você acessar a nossa a guia no canal aí da comunidade que você vai ver todas as notícias relacionadas ao meu trabalho é o canal aerografia eu tô sempre postando lá então é bom você não só dar uma olhada nos vídeos mas também lá na nossa comunidade e dá uma olhada também você pode me seguir também nas redes sociais no instagram pode me seguir lá no facebook também que eu tô sempre postando trabalho sempre 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 beleza pessoal um abraço a todos vocês e até mais